A tropa que aquece com angola e o mundo Próprio Zé de baixo E o tropa cinque E o tropa cinquenta DJ Galquingueira O povo sabe Ou vai saber desta A dança B, 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 L B, 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 B o que você está aqui? Você já zara um milindro, você tá zara um querão de baixo dos troços nos vamos até aqui para te indivisar uma bebida chônica. Vejam que o Baddy não sabe sangra, me a bater aqui no Quilamba, vi no Baddy a moda inteira no futuro também sou muito fera. Eu, de baixo da baseira, estou acompanhado com os 50, de que Rita estão te abacuera. Neste mundo estou coragem, este futuro está em tu 길as, obvio que estou por gente, no Quilamba tem a pate de justiça nova do placente. Em Bb, Polo... Ale 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 Aleluja Vamos com tudo aqui Vamos com tudo aqui Vamos com tudo aqui Vamos com tudo aqui E assim eu a gente Eu vou fazer tudo isso Vamos com tudo aqui Mais vou fazer a diferença Que eu me dico bem contente Irm Pelo Pelo É a TV! Pilo! Ela vai daqui? Pilo! Me puxa daqui? Ela vai daqui? Pilo! Me puxa ali? Ela vai daqui? Pilo! Me puxa ali? Ela vai daqui? Pilo! Me puxa daqui! Com mais gasolina em adrenalina Só tipo de salão da cocaína Com vitamina C por uína Esse estilo de dequeinhao Motorista respeita o pinão Porque daqui vem o canha pao Quiliente quero, o cliente manda Vim direitamente do quilama pa representar o capa a capa Olha o sotaque ta bem do Olha o sotaque ta bem doce Tipo o nome do Rikiro Tipo o nome do Rikiroce Novidade pro Beltró Novidade pro Boutroce Acho que alguém dessa lu Acho que alguém dessa luca De fazer essa tembalu De fazer essa tembaluca A Kudurista na baú A Kudurista na baúca Parece a você e aque Parece a você e aquela Mexo com toda favela Mexo com toda favela Tipo jornala e novela Tipo jornala e novela Ai gariga Ai escarola Tiraram o zumbi das mãos DJ Calqueira O mais É Bibi Bilo Bibi Bilo É Bibi Bilo Ela vai daqui Bilo Me puxa daqui Ela vai daqui Bilo Me puxa dali Ela vai daqui Bilo Me puxa dali Na retirada do seu negócio A tropa cinquenta Sem esquecer ai o Orão Domingo está por sá A Kátia Vanessa José Caçapo Chape Rui Silva Doutora Tania Ai o Evandro Pana Luisa do Babi E o próprio Petelson Ai o beijinho Puto Mirelson Papões da Nilson Ai a Tita Jane do Babi Sim senhora A Bibi Bilo Bibi Bilo 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 Ela vai daqui Bilo Me puxa daqui Check up a produção Snow Me puxa dali É mas uma bomba Ela vai daqui Bilo Me puxa dali Ela vai daqui Bilo